Rodrigo, o que você indica para cicatrização? Uma erva muito boa para cicatrização é o barbatimão. Barbatimão, se você for cicatrizar uma região ali que você possa colocar a região do seu corpo em imersão no chá de barbatimão, por exemplo, se você for cicatrizar seu pé, você faz uma escalda pé com barbatimão, vai ajudar. Se for algo mais difícil de você fazer isso, sei lá, se for uma região do braço aqui, você pode enrolar uma folha de couve e também com a casca de uma banana. Sério, se você puder fazer isso enquanto estiver em casa, a casca da banana tem um baita efeito cicatrizante e as folhas de couve também. Se você fizer o que a gente chama ou de emplastro, que vai ser uma massinha, ou você pode realmente fechar ali a região e aí depois você pode passar um papel filme mesmo só para fixar e deixar por umas seis horas. Isso vai ajudar na cicatrização, tá? Então, vamos lá.